Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, e não, isso daqui não é um canal pra falar sobre bodybuilder, nem sobre ter saúde. Na verdade, eu estou começando a fazer academia, então eu tô saindo da vida sedentária. Porém, o Rexbill, em alguma história, em alguma conversa, eu não lembro o contexto, desculpa Rexbill, é que a memória toma o gap. Estávamos falando, eu acho que era sobre a Batalha dos 100, eu não lembro, eu não me lembro. Ele falou, pô, tem esse vídeo aqui pra falar sobre natural, né, sobre dificuldade pessoal de voltar a ser natural depois de usar umas coisas estranhas aí pra ficar gigante. E aí a gente tem o vídeo do Laércio aqui pra explicar que pra voltar a ser natural é difícil, ou às vezes é complicado, às vezes é impossível. Eu não sei, deixa eu falar, porque de bodybuilder, eu mando porra, eu mando zero, vamos lá. Depois de aproximadamente uns 20 anos usando esse herói de anabólico, hoje eu cogito parar. E eu vou te explicar nesse vídeo o que me motivou a tudo isso. Quando se pensa em não ser natural, ou se pensa num cara que não é natural, uma mina que não é natural, enfim, a gente tá falando que essa pessoa utiliza hormônios, utiliza outras substâncias. Então, é uma substância, um medicamento que se coloca no organismo e surte efeitos ali. E a farmacocinética, ela é muito categórica em deixar claro pra gente que todo medicamento, ele te traz um efeito desejado e um efeito colateral. Se vai fazer um ciclo e vai utilizar, mano, saiba que vão existir colaterais. Vou falar a moda dipirona, no valdino e tal, na dor, enfim. A dipirona sódica, ela traz alívio de dor de cabeça, alívio de dor de músculo, mas ela também traz uma letargia pra algumas pessoas dar sono. Então, tem o efeito do medicamento e o efeito colateral. E com esses medicamentos, esteróis anabólicos e tal, isso é diferente. Então, a gente tem um primeiro passo aí, os efeitos colaterais. Hoje, eu faço uso de uma pequena dose de testosterona, dose de TRT mesmo. Mas caraca, no passado, na época que eu competia, eu usava doses altas comparadas às minhas doses de hoje. Não sei. Eu sempre fui meio c***, sabe? Eu sempre fui naquela pegada meio que, vamos tomar menos, vamos usar menos. Vi amigos que usavam assim, mano, tipo, três vezes, quatro vezes o que eu usava. Eu achava aquilo meio maluquíssimo, mas ok, cada um, cada um. E hoje, eu utilizo uma dose tranquila de testosterona, uma reposição de testosterona. Mas isso, por si só, já cria algumas alterações na minha fisiologia. Não é impossível não alterar. E aí, eu até lembro do Twin falando que, quando você utiliza, você paga a estética com a saúde. Stay net, kids! Lala, atleta, eu amo fisiculturismo, mas eu comecei a perceber, começou a custar muito caro pra mim. Em aspectos, por exemplo, psicológicos, corpo no sentido não estético. Já tive época que eu tinha dificuldade de calçar meia. Porque era grande demais? Porque é, velho, não chegava. Dificuldade pra subir mais cada, ficava ofegante, não conseguia ficar muito tempo em pé, articulações doendo. E naquela época, a minha preocupação era o campeonato, era o troféu. Aí eu colocava aquilo tanto em caixa alta, que eu não me importava com as outras coisas. Eu nem via, praticamente. Peraí, aí é uma pergunta que eu não sei se eu conseguirei ser respondido aqui pelo chat. Essas competições, você pode tomar anabolizante? Tipo, é permitido? Eu não sei. Ou tem meio que um limite ali, uma dosagem? Não, então, ninguém é natural. Então, tem natural. Mas nem todo mundo tem e pode tomar. Porque, caraca, aí vira um bagulho muito louco, né? Porque se a pessoa não consegue chegar no natural, e aí, eu não sei porquê, deve ter aí alguma facilidade pra cada tipo de metabolismo, de cada corpo é cada corpo, e aí a pessoa não consegue chegar ali no topo, aí a pessoa tem que usar o bagulho pra chegar no topo, que outra pessoa, às vezes, natural, consegue chegar no topo. Eu não sei. Eu não sei. Ela tem as competições e tem de monstro. Ok. Tem limite pro natural. Ok. Então, tem categoria, vamos dizer assim. Tem os monstros natural, tem os monstros semi-natural, e tem os monstros de sandvista, né? De todo cromado. Os cyber-marombados 2077. Tanto que a minha atenção tava direcionada aqui. Conforme o tempo foi passando, eu fui começando a perceber o que isso me custava. E aí, foi começando a pesar muito, sabe? Imagina que aqui tá o campeonato no começo, aqui estão, vai, vamos dizer assim, o custo disso tudo. Aí, a parada foi eu começando a fazer isso, ó. Aí, chegou um momento que ficou parelho aqui, tal, e aí eu já comecei a balançar, já comecei a tirar o pé. Competir menos. Aí, teve uma hora que fez isso, né? E aí, eu falei assim, puta, mano, eu vou parar, porque nitidamente influenciava pra caramba. Eu me recordo claramente que, quando eu falava que eu ia competir, a minha ex-esposa, na época, ela já não gostava. Hoje, eu entendo. Possivelmente, eu ficava chato pra cacete. Ficava chato por causa do uso da... Possivelmente. E eu também percebia que eu dava personal. Quando eu começava a fazer alguma preparação, eu começava a perder alunos. Aí, passava a competição e tal, ficava de boa e recuperava alunos. Sim, percebe? As pessoas se afastavam de mim. Então, isso foi começando a impactar muito na minha vida. E aí, foi onde eu decidi que foi, mano, não vou mais competir, não. Vou ficar de boa aqui. E aí, eu vim pra essa parada dessa manutenção e tal. E olha só, a última preparação que eu tava cogitando ir, conversei com algumas pessoas próximas pra pegar opinião. A pessoa que me falou o que eu precisava pra tomar a decisão de não ir. Foi o meu gerente de operações, que é um grande amigo, um irmão. Amo ele. Ô, te amo, irmão. E aí, ele falou assim, monstro, quando você vai se preparar, quando você vai competir, a gente não pode contar com você. Cara, imagina eu ouvir isso, sabendo que a gente tá estruturando um monte de operações, um monte de projetos que precisam de mim. E aí, aquilo eu falei, não vou, porque o custo disso vai ser muito alto. E aí, a gente vê nesse momento meu, utilizo uma texto, você vai entender por que que, nesse momento, eu já não decidi que seria natural. A gente vai chegar lá. E aí, fiquei na texto. O textinho ali de reposição. Mano, eu uso o texto que véio usa. Né? Os véio de uns 50, 60 anos, que vai no México pra fazer reposição, é a mesma coisa que eu faço. Eu acho que eu me chamei de véio nessa, né? É! Por que que hoje eu cogito parar? Quando a gente fala do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, a gente vai ver um índice que vai falar se você é magro, se você tá no peso, se tem sobrepeso. Durante muito tempo, se defendeu que o IMC funciona pra pessoas sedentárias. Uma pessoa que treina, claro, ela vai ter um volume de massa muscular maior e isso vai impactar no IMC. Eu, hoje, meço o 1,80 e peso ali na casa dos 104 quilos. Eu já pesei 120, velho. Anisito, coloca no IMC aí, o que que dá? 1,80, 104 quilos. Deu obesidade grau 1. Tá vendo? Obesidade grau 1, velho. Abaixo disso, qual é? Abaixo de sobrepeso. Sobrepeso. Abaixo de sobrepeso. Peso normal. Ou seja, tem um peso normal, tem um sobrepeso e eu tô na obesidade grau 1, velho. Qual é a questão? Até então, ah não, mas a massa muscular tá tudo bem. Não. Não tá? Inclusive, já tem alguns pesquisadores hoje mostrando que o sobrepeso, ele é maléfico pro organismo independente se é músculo ou se é gordura. O músculo, ele consome muito mais sangue do que a gordura. Como é que fica pra essa máquina aqui chamada coração mandar sangue pra essa coisa toda? Claro, se for gordura é pior. Mas músculo também é sobrepeso. Você vive mal pra tudo. E antes de explicar isso, eu me recordo claramente de um médico que eu dei aula pra ele por um tempo e ele falava que o corpo humano, ele não foi feito pra ter mais de 100 quilos. Isso claro, né gente? Um corpo, altura média. Não, aí vai meio que relativo ao MC da pessoa, né? Se a pessoa tem tipo 2 metros, é provável que ela chegue no 100 quilos. Agora se você tem 1 metro e meio, você tem 100 quilos, aí tá meio desproporcionado. Eu me recordo claramente, velho, como que eu vivia muito melhor quando eu pesava menos de 100. Inclusive hoje eu tô trabalhando pra pesar menos de 100. Mano, já pesei 120 e aí eu tô trabalhando pra baixar. Primeira coisa, você vai viver mal no sentido amplo da palavra. Enquanto as pessoas vão conseguir ficar em pé de boa, você não vai. As pessoas vão conseguir caminhar, subir escada e tal, não sei o que, você não vai. Basta você ver um atleta grande que você vai observar isso. Você vai ver atletas grandes ou fegantes o tempo todo. Mano, essa máquina toda aqui, coração, pulmão, tá tudo trabalhando muito pra conseguir alimentar a porra toda. E aí tem uma outra questão que pra mim, cada dia que passa, se torna mais importante, que é o sono. Gente, eu tenho apneia de sono. Eu durmo com cepato. É uma máquina de compressão de ar. Eu coloco uma máscara, eu durmo com aquela máscara. Pra essa pressão de ar, na hora que eu durmo, por conta do peso que tem aqui, ó, que fecha minha garganta e não me deixa respirar, meio que me sufoca, essa pressão de ar mantém, vamos dizer assim, eu respirando. E qual é a principal causa de apneia do sono? Pobrepeso. Sim. Sim. Eu conversei, inclusive, recentemente com um médico também, porque eu tenho um pouquinho de apneia. Pouquinho, né? Na verdade, todo mundo tem um certo grau. Muitas das vezes é só um grau leve. Às vezes você consegue ver que você tem um grau de apneia quando você ronca. Então, fica ligeiro, né, vocês aí que roncam. Ou veja aí se você... Às vezes você nem sabe se você ronca, né? Mas se você tem alguém da sua casa pra dizer que você ronca, é bom saber. Tem vários... Tem vários porquês você roncar. A apneia também é um desses fatores. E, no meu caso específico, era só pra uma questão de sedentarismo. Eu, querendo ou não, era. Eu estou ali tentando. Faz três semanas que eu estou na academia. Ó, o Thunder já vai... Em breve vai mostrar o Double Bicep. Isso aí vai ficar mostrando. Não. É o que eu falei pra todo mundo quando comecei a academia. O meu objetivo é não morrer. Ou pelo menos durar um pouquinho mais. Mas... E aí... Quando eu conversei, né, sobre esse negócio de apneia, eu falei, ó, seguinte. No seu caso... Eu não quero todo mundo, no caso. O que te tranca aqui é muito de toda essa área que você não tem como você ter músculo. Ou pelo menos preparar os seus músculos pra segurar melhor, né? O seu queixo, ou todos os componentes técnicos, que eu não vou saber o nome, que fazem parte da sua respiração. E quando você deita e relaxa o músculo, joga pra trás e acontece isso daqui que ele falou, né? A única forma de você treinar esses músculos que ajudam a sua respiração e você ter toda essa parte trabalhada pra não ter esse problema de respiração é tocar berrante. Sim! Se você toca berrante, você tem os músculos trabalhados dessa região pra não ter esse problema. Porém, se você não tem um berrante, pode ser muito por só você ter um sobrepeso. De você ser sedentário, você, né, ter isso daí. Obviamente, apneia pode ser vários outros fatores. Beber, beber demais dá isso. Se eu não me engano, fumar também dá. Tem alguns outros problemas que vão, né, ocasionando isso. Mas é legal, inclusive, pra quem tem esse problema, vai ver. Vai dar uma olhada. Porque, às vezes, o seu caso é simples, né? E isso pode te atrapalhar, né? A Lini mesmo falava, porra, não aguento mais ser roncando. Aí eu comecei a academia e começou a melhorar, né? Então, é bom isso. É bom vocês verem. No caso dele, chegou ao extremo dele usar uma máscara. Porém, existem casos menores, mais leves, que você consegue só, tipo, ter um bagulhinho. Tipo, um clipezinho que você coloca aqui com um caninho e joga na máquina. Então... E acabou de ganhar um... Caralho, muito específico! Muito específico isso, Diego! Muito bom! Então, é aquele negócio. Se você quiser começar a tocar berrante, funciona. Se você quer ter um pouco de uma vida menos sedentária, ajuda também. Sobrepeso faz você roncar. Então, fique de olho. Fique de olho sobre isso. É importante. Às vezes, se você fazer isso antes, ele pode gerar menos problema. Porque a apneia, em níveis graves, é sério. Você pode, literalmente, morrer dormindo, tá? Ou ter AVC. Então, fica aí a dica pra quem quiser dar uma olhada nisso. É legal, é importante. E é isso aí. Estou respirando. E qual é a principal causa de apneia do sono? Sobrepeso. Conforme vai aumentando o peso... Ah, não, Lala, mas a massa muscular... É, o pescoço aqui é cheio de músculo. Na hora que você relaxa, esses músculos todos aqui pesam e fecha. Tubo ali que passa o ar. Começa a se ligar na dimensão da parada. Inclusive, também é bom pra quem tem isso dormir de lado. Não é... Não vai resolver. Mas ajuda. Né? Então... Por que que eu decidi começar a pensar nisso? E por que que hoje eu cogito ser natural? Baixar esse peso. Baixar esse volume muscular. E ter uma qualidade de vida melhor. Mas aí você pode virar pra mim e falar assim... Isso é simples de fazer. Por que que você não fez ainda? E aí agora a gente vai entrar, acredito, que na parte mais delicada do vídeo. Psicológico. Você viu uma coisa? Quando você pensa em algum atleta... Ramondinho. Quem é Ramondinho? Certamente veio na sua casa. Cabeça o físico do cara. Campeão Armas de Clássica. Que ele é vice-campeão Mister Olimpia. Quem é Zan Carelli? Puta atleta Clássica e Fizy. Que treina pesado pra caralho. E aí você pode pensar em qualquer atleta que você quiser. Quem são esses atletas? E aí você vai trazer o físico dele. Esse é o problema. Identificação. E a gente tem relatos de atletas antigos. O cara ficou doente. Ele era muito grande. Ele foi internalizado. Ficou doente. Quase morreu. Perdeu muita massa muscular. Saiu do hospital. O médico falou. Mano, você não pode mais usar na bolisinha. Porque senão você vai morrer. Passou-se poucos meses. O cara estava do mesmo tamanho que estava antes de ser hospitalizado. Aí morreu. Aí você vai falar assim. Mano, o cara é imbecil, velho. Tipo, ele não sabia que isso ia acontecer. Sabia. Racionalmente ele sabia. Mas ele já tinha se identificado de forma tão profunda àquele físico que quem era ele sem aquele físico. Se você tirar o físico do Ramondino, quem é Ramondino? Se você tirar o físico de Rafael Brandão, quem é Rafael Brandão? Talvez nem eles saibam. Talvez sim. Mas aí... Mas isso é porque quando a pessoa está atrelada diretamente ao corpo, é diferente de um status. Porque o status vem do corpo. Mas acredito que isso funciona em algum nível para todo mundo que tem um status. Que seja de um corpo. Que seja de, sei lá, um cara campeão de tal modalidade. Mas é sempre esse negócio. Porque a pessoa é esse nome. Se tira dele, se tira dessa pessoa esse nome, esse título, o que sobra? Sabe? É um bagulho psicológico maluco, cara. E uma cobrança maluca também. Porque você está no meio. Para um cara desse que o corpo é a identidade, é o status, é o ganha-pão. Então, para sair de cena, assim, às vezes de uma forma abrupta, como foi o caso que ele falou. É, pô, você precisa de um mental, assim, muito forte. De um acompanhamento de profissionais da saúde mental que te ajudem a você não surtar, não se perder. Porque, cara, isso tudo é passageiro. Acredito eu que todo status dentro de um esporte, eventualmente, é passageiro. Porque o corpo, ele tem data de validade. Isso daí é óbvio. Para tudo, querendo ou não. Para tudo. Mas, especificamente, para esse tipo de competição de alto nível, de alto desgaste, putz, deve ser uma coisa difícil, cara. E a pessoa vive para isso. Pô, imagina quantos... Quanto tempo ela gasta da vida dela só por isso. E ele mesmo disse, pô. O Lart mesmo falou. Quando eu vivia para a competição, a minha vida era isso e todo o resto não existia. Né? É maluquice, cara. É doideira isso. Um trabalho de terapia, psicanálise... E no final é tirar todo o croma de cyberpunk. Para conseguir fazer com que ele deixe de se identificar com o físico. E é isso que eu venho fazendo. Porque eu me identificava com o físico. Quem era o Laércio Refundi? É aquele personal gigante. Eu falava a frase que hoje eu olho e falo, nossa, que imbecilidade. Que... Eu prefiro morrer grande cedo do que pequeno viver muito. Olha que idiotice. Porque eu me identificava de forma muito profunda com aquilo. Então, você vai começar a perceber que pessoas que têm volume muscular grande, elas se identificam com aquilo. Elas, na cabeça delas, elas são aquilo. E aí a pergunta que eu faço é, quem será que elas são realmente? Se a gente pegar nessa ideia de identificação, isso é tão profundo que você vai ver que as pessoas, naturalmente, elas se identificam com o que elas fazem. Por essa questão que é tão difícil responder a pergunta, quem é você? Possivelmente, sabe o que você ia responder? A sua profissão. O que você faz? Quem é o Laércio Refundi? Porque aqui... Não, e isso é mais louco ainda quando... Quanto mais status ou mais prestígio você tem. Sei lá, vamos supor. O Neymar. Quem é o Neymar? Eu não sei. De verdade, eu não faço ideia de quem é o Neymar. Mas ele é um jogador de futebol, um dos mais prestigiados do mundo e ponto. Sabe? Quem é o R7? Pô, é o R7. Essa galera que chega nesse nível e a identidade dele é o título dele... Bem, beleza. Eu acho que pro mundo é... Pra pessoa a gente não sabe. É loucura pensar nisso. Loucura pensar nisso. Né? Que bom que eu não sou uma pessoa que não tenho nenhum status, nenhuma relevância. Sou um zero de ninguém. Então, isso daí é mais tranquilo pra mim. Eu consigo falar quem eu sou. E eu não sou otaku, pelo amor de Deus. Esse negócio de otaku não, pelo amor de Deus. Otaku não é youtuber, definitivamente não. Streamer, muito menos. Ai, Jesus. É até difícil isso aqui. Nesse momento, eu tô sendo seu professor. Tô sendo o youtuber. São coisas que o Laércio Refundi faz. Mas ele também disse uma profissão. Querendo ou não, um influencer, né? Um digital influencer, youtuber porra do tipo. Também é. E, cara, é muito isso mesmo. Geralmente, a gente se identifica como o que a gente faz. Aí, eu não sei qual é o espaldo histórico para tal. Porque, bem, eventualmente a gente também tinha isso desde sempre, né? Você identificava a pessoa pelo que ela fazia. Ah, aquele cara é o mercenário. Ah, aquele cara é o padre. Aquele cara é o médico. Não sei o quê. Eu acho que só vocês, talvez, saibam quem você é. Num íntimo a ponto de não se classificar como uma função. E, mesmo assim, às vezes, a gente nem sabe quem a gente é, de fato. Independente da função. E isso também só compete ou só é assimilado a pessoas do nosso redor. Querendo ou não. Você sabe. Ou você tem uma sensação maior de quem é a pessoa que tá próxima de você. como pessoa, como indivíduo, não como profissão. Mas, daí, é um assunto super complexo. Super cabeça. Eu não sei aonde eu vou chegar com isso. São coisas que o Larson e o Fugirin é. Eu vou te falar que existe uma... Ah, o Rico trouxe uma informação para endossar o que eu falei sobre profissão. Tipo, sobrenomes em inglês de profissões que refletiam a função da família na época. Exatamente. Tem sobrenome que reflete a sua profissão. Assim como tem sobrenome que reflete a da onde você veio. Ah, Limeira. Você veio do Demoeiro. Um lugar de limão. Sei lá. O cara lá. O Smith. O Smith. John Carpenter. É, John Carpenter. É, o Carpenter. A família Carpenter. Essas porra todas aí. Tem fundamento. Tem fundamento. Grande dependência psicológica ao uso de anabolizantes. Exatamente por isso. Que as pessoas se identificam com aquilo. É perigosíssimo, gente. E aí a gente pode trazer para uma outra área. Pô, se você se identificar com uma coisa que você faz. Sei lá. Você é um músico. Você é um violinista. Você se identifica com isso. Você treina muito por isso. A sua vida, ela gira em torno disso. O ser humano é assim. Pode trazer alguns maus. Mas, brother, você é um violinista. Você vive, respira e a sua vida é isso. Ok? Agora, a questão do atleta de fisiculturismo é que usa muita droga. É que faz mal para o corpo. Faz mal para a fisiologia. Isso é verdade. Isso é verdade. Tem esse a mais. Porque quando... No caso que ele deu um exemplo de músico. Beleza. Você é um músico. Isso, obviamente, consome tempo. Consome uma enorme parte da tua vida. Mas isso talvez não seja tão agravante como... Do fato de você ser um fisiculturista. Ou até mesmo de algum outro esporte. Como golfe. Sim, existe uma quantidade exorbitante de lesões na lombar em golfe. Não sei porque eu sei disso. Eu não sei se eu estou 100% correto disso. Mas eu já ouvi falar dessa informação e eu me assustei. Então... Aí é onde está o perigo. Então é por isso que eu vim trabalhando, vim trabalhando. Continuo trabalhando isso nas minhas análises. Que é para eu aceitar ter um físico menor. E olha só. Eu parti lá dos 120. 104 hoje. Me sinto bem com o físico que eu tenho. É muito louco, cara. É muito por essa questão de perspectiva. Tipo, pô, ele tem cento e poucos quilos. Se ele tivesse 80 e tivesse um... Assim... Na qualidade do corpo que ele tem. Para um mero... Um relis humano. Se eu posso me chamar de um ser humano. Um indivíduo normal. Fala, cara. Esse cara é gigante. Esse cara é um monstro. Esse cara é destruidor. Para um alto nível de competição. Aí fala, não. Pô, o cara aí é magrinho. Você fala, é tudo uma questão de perspectiva. Porém... Entretanto, para as pessoas normais. Assim, para os relis humanos, mortais. Isso daqui é um monstro. Esse cara é gigante. Mas eu continuo trabalhando a minha cabeça para quê? Para diminuir mais. Quando você vê alguém maior que você. Quem é um sentimento? Puta, eu tenho que ficar tão grande quanto esse cara. Existia isso? Você se sentia diminuído? Brother, não só existia. Como, numa pequena medida, ainda existe, velho. Ainda me incomoda um pouco. Caraca, difícil para mim ainda. Mas na cabeça do atleta de fisiculturismo. Ainda mais se o cara for da Open. Mano, o cara não consegue aceitar ver um outro cara maior que ele. E aí, a gente vai começar a entrar nessa... A Open é, tipo, vale tudo de, tipo, cromar o corpo inteiro. É isso? Cacetada. Essa ideia do volume muscular. O que é o fisiculturista? E aí eu vou trazer agora opiniões, tá? Com a minha experiência que eu tenho da psicanálise, etc. Se vocês pararem para pensar, um fisiculturista, ele sobe em um palco para ser visto. Ele sobe em um palco com todas as iluminações, todas as luzes e tal. Vou... Ative o alívio imediato da hipersensibilidade. Puta que pariu. Depois de aproximadamente... Aí você tá me quebrando. É aquele... Pô, se você se identificar com o físico menor, com o digistar, e todas as tal, voltadas para ele. Um palco com todas as iluminações, todas as luzes e tal, voltadas para ele. Um palco pressupõe estar num lugar alto de digistar. E todas as pessoas estão ali sentadas ou assistindo. De novo, viés psicanalítico. O fisiculturista, ele quer ser visto. De novo, eu tô trazendo um viés completamente da área psíquica. Mas é, mas é, mas é. Tem nada a ver com o que normalmente as pessoas falam. Então esse é o atleta de fisiculturismo. Mas tem muita gente que é grande e nem compete. Por que isso, então? E aí eu vou falar de mim. Depois de muito e muito tempo, abrindo aqui meu coração para você. Eu percebi que aquele volume muscular todo era só para me defender, mano. Era só para criar meio que uma barreira para o mundo, tá ligado? O que que muito acontece? Chega uma pessoa grande, as outras pessoas se intimidam, têm medo. Nada mais era do que uma defesa. Eu tava querendo me defender do mundo. Eu fazia isso com massa muscular. Tem pessoa que faz isso com volume de gordura também. E o outro ponto é, é mais fácil você chamar atenção com pouco volume de músculo, como uma pessoa normal ou com muito volume de músculo. Eu tô trazendo aspectos psíquicos, ok? Então, primeiro, eu me identificava com o físico que eu tinha. Segundo, aquele físico, ele fazia com que eu me defendesse do mundo. Terceiro, fazia com que eu fosse visto. Porque até trabalhando nas minhas análises e tal, eu senti muita carência do olhar do meu pai quando eu era pequeno. Então hoje eu percebo que eu fui atleta por conta disso também. Eu queria chamar a atenção do velho. Eu queria subir num palco, mostrar que eu era foda, que eu ganhava troféu. Então, olha papai, eu te dou orgulho. Tem muito disso, cara. Tem muito disso. Porque, cara, tem muita... Vai, também não sou formado na área, não tenho um conhecimento de vivência. O máximo que eu tenha sobre isso. Mas, cara, é... É muito disso. É muito disso. A gente é um reflexo consciente ou inconsciente do que a gente sente, do que a gente vive, do... E isso se reflete de uma forma positiva ou negativa ou até pensada ou não pensada. Quando você quer se defender, se fechar para o mundo, você pode fazer muita coisa nesse sentido. Pô, eu também fui muito recluso. Eu me fechei no meu mundo. Ele se fechou num corpo, se protegendo do mundo, né? A pessoa comendo para, sei lá, descontar a frustração na comida. Às vezes a gente é um reflexo consciente ou inconsciente daquilo que... Daquilo que a gente traz, né? De construção. Esse negócio de ser visto, de querer atenção, né? Ou ser acostumado a receber muita atenção, de você ter um ego inflado, de você receber um excesso de atenção. Ou não ter ego algum por não ter nenhuma atenção. A gente reflete a sua personalidade, é o que você faz. É engraçado, por exemplo, aqui no YouTube ou mídias sociais em geral. Ou, principalmente, em redes de foto, Instagram da vida. E, às vezes, você ser essa pessoa egocêntrica, você se dá muito melhor nesse ambiente. Porque é tudo sobre você. É tudo você condensar isso para você. É você jogar todos os holofotes, mostrar todos os holofotes. Olha, eu estou aqui. Olha como eu sou legal. Olha como eu sou bonito. Olha como eu faço algo legal, maneiro. Olha como eu sou grande. Sabe? Olhe para mim. Internet, ela é uma rede social. Hoje em dia, eu não sei se é mais ou menos, mas uma visão minha sobre isso, é muito sobre esse reflexo desse egocentrismo. Olhe para mim. E cada vez olhe mais. E se você não faz as pessoas olharem para você, você está errado. Você é ruim, você é fraco, você é feio, você não gera número, você é um esquecido. Porque é um mar disso em cima de você. Eu, nesse sentido até, eu sou muito low profile em rede social. E eu como criador de conteúdo, que estou há 10 anos na internet, que já tive números mais expressivos e hoje, eu felizmente consigo estar aqui e trabalho e pago minhas contas, tenho minha vidinha de certa forma estável aqui na internet, mesmo sem grandes números expressivos, é pelas pessoas que estão aqui. Você, agora em live, você que está vendo esse vídeo, você que faz tudo isso acontecer. Porque eu não sou uma pessoa que, tipo, joga os holofotes para mim. Eu não sei se era assim, eu não tenho esse tipo de ganância, de vontade, de porra, eu vou fazer stories todo dia, eu vou não sei o quê. Eu vivi, eu pensei isso. Por exemplo, esses dias, como eu falei, eu comecei a fazer academia para tentar não morrer. Fazer o peso zero para, porra, vamos fazer o corpo voltar e existir, né? Falei, nossa, posso usar isso para começar a fazer postagens de academia, como todo mundo faz? Eu olho e falo, cara, não é eu. Nem fiz, nunca fiz. Mal falei sobre isso. Falei, cara, sou eu fazendo isso. Eu não sou uma pessoa que, olha, joga o holofote em mim. Não faz parte da minha personalidade. Mas é ruim. Sei lá, é ruim, cara, porque, assim, para o meu trabalho, para o Thunder, criador de conteúdo, isso é ruim. Eu não faço as pessoas me verem. Eu não gero número com isso. A minha vida não gera número. Isso é uma merda. Isso é um rio. É foda, cara, é foda. Enfim, muito sobre mim, menos sobre o vídeo. Vamos lá. Tudo isso. Aí você vira para mim e fala assim, não, Lala, para de usar essas coisas. Volta a ter um corpo natural, é mais saudável. Conseguiu se ligar? Que não é uma questão racional. Não, não é. É uma questão emocional. É muito mais profundo, velho. Poderia dizer, então, que você queria ser grande por conta das suas inseguranças? Exato. Eu não queria ser grande. Eu me tornei grande para me defender disso tudo. Então, hoje, o meu trabalho psicológico e tal é para entender que isso aqui, não sou eu. Isso aqui eu tenho. A pessoa grande, ela se identifica de forma muito intensa com aquilo. Se tirar aquilo dela, acabou a pessoa. Faz sentido isso para você? Que você se identifica com isso? Que você é visto pelas pessoas? É reconhecido por isso? Pessoas falam de você e trazem o seu físico para falar quem você é? Estou com ele. O maior de todos. O homem nuvem. Giga! Para você que nunca usou e está pensando em usar, qual será o real motivo que está te levando para esse caminho? Cara, é muito forte alguém que viveu tanto tempo nesse mundo falar isso. É uma baita de uma reflexão, tá? Uma baita de uma reflexão. Porque é uma coisa a gente de fora falar sobre isso. Pô, às vezes tem gente que, pô, sei lá, faz academia para inflar o ego ou ganha isso daí por conta disso, né? Agora alguém que viveu tudo isso, olhar tudo o retrocesso, que também viveu essa espiral de cobrança, essa espiral de ficar gigante, porque inclusive fez parte do trabalho dele, fez parte da vida dele. Chegar e fazer toda essa reflexão é incrível, cara. É absolutamente incrível. Olha, parabéns. Porque se você falar para mim que é estética, você está falando com um psicanalista, mano. E eu vir aqui nesse vídeo publicamente falar sobre tudo isso, não é assim a coisa mais fácil do mundo para mim, não. Não deve ser. Estou me expondo aqui, velho, para você. E eu faço isso por dois motivos. Eu acredito que você ouvir isso vai te ajudar em alguma medida. Talvez nem a respeito da musculação, do treino e tal, a vida. E segundo, como é um desafio grande para mim, isso me ajuda também a encarar todas essas coisas e ver que hoje eu sou maior do que tudo isso. Mas eu sou maior do que tudo isso. Que legal. Conseguiu entender? Dá uma refletida com um pouco mais de profundidade sobre as coisas. Como o próprio Freud disse, tudo é simples. Até você olhar com mais profundidade. Aí as coisas se transformam. E aqui tem um vídeo que a gente vai falar com mais profundidade exatamente disso, mano. A gente lançou um canal novo de corte. Eu quero que você vá lá nesse canal, mano. Se inscreva no canal, porque isso ajuda muita gente. Principalmente nesse comecinho com poucos inscritos. Então, vai lá, dá essa moral para a gente. Inscreve no canal. Se você não for inscrito nesse aqui também, aproveita, né, gato? Tá aí, inclusive vou deixar, obviamente, sempre deixo o link na descrição, o canal dele no título. E, cara, uau, uau, que vídeo, que vídeo. Tipo, é difícil você chegar e jogar uma real dessa na internet, principalmente. Quebrar esse paradigma de, pô, será que esse negócio de ser grande é a meta? É o que tem que ser, sabe? É muito forte. Porra, excelente vídeo. Espero que ele esteja numa jornada para conseguir se sentir melhor, se sentir bem. Faz, o que, uns nove meses a partir da gravação desse vídeo aqui que a gente viu. E eu espero que ele esteja bem, cara. Porra, legal. Foi muito humano. Foi realmente muito humano. Tudo que ele colocou para fora, dando contexto de um, de uma área que, né, sei lá, para mim é alienígena, para mim está longe, para mim é, sei lá, eu vejo os caras grandes na academia e eu falo, rapaz, eu não tenho nem, pô, eu nem me vejo fazendo aquilo, mas eu falei, caraca, é outro nível, é outra realidade. Mas é, é legal, é legal, tipo, ver alguém que chegou tão longe e ainda tem essa reflexão e fala, cara, talvez você não precise chegar nesse nível. Talvez tenha outras coisas na vida, né, que vale a pena. Mas, legal, legal, cara. Parabéns, parabéns. Tá aí. Esse foi o vídeo que o Rexville mandou para a gente. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe com todo mundo. Se você é novo, se inscreve e também acompanha a gente lá na Twitch, onde a gente faz live todo dia, né, domingo não, domingo não é dia. Partindo das duas. E é isso aí. Um bom dia. Tchau. Tchau.